A Sala de Atos do Politécnico do Porto recebeu na passada terça-feira a apresentação do Plano de Ação Equidade, Diversidade e Inclusão. O evento contou com a presença da Secretária de Estado da Igualdade e Imigrações, Isabela Almeida Rodrigues, em substituição da Ministra Ana Catarina Mendes. No discurso de abertura, Paulo Pereira defendeu uma cultura de ensino diversa que promova a transformação social da sociedade. O presidente do Politécnico do Porto destacou ainda a importância dos valores do programa nos tempos de hoje. As instituições do ensino superior devem estar ao serviço do desenvolvimento do potencial de cada um dos seus elementos, de cada um dos seus cidadãos e eventualmente aceitar as diferenças e potenciar essas diferenças no sentido de desenvolver a pessoa humana na sua melhor plenitude. E, de facto, nós vamos trabalhar no sentido de sermos uma instituição pioneira no desenvolvimento desses valores, que são os valores da equidade, da diversidade e da inclusão, que são fundamentais nas sociedades contemporâneas. Portanto, isto é, nós somos uma sociedade do século XXI e esses são os valores que devem estar na base de toda a estrutura da sociedade. Confiante no sucesso da missão Equidade, Diversidade e Inclusão, António Marques, vice-presidente do UP Porto, referiu que uma instituição de referência nacional, como o Politécnico do Porto, deve-se pautar por estes valores. Desenvolver um plano com esta dimensão e com esta exigência convoca-nos a todos na sua implementação e, portanto, o objetivo é que, de facto, ao longo destes três anos, as 69 medidas que estão previstas no plano, em conjunto com muitas outras que estão já a acontecer também em todas as nossas unidades orgânicas, possam ser, de facto, mobilizadoras da nossa comunidade para transformá-la numa cultura cada vez mais equitativa, coesa, inclusiva e que isso sejam valores que são transportados depois pelos nossos estudantes, futuros diplomados, para aquilo que se quer, a vida em sociedade e, portanto, sejam contributos para também transformar a sociedade portuguesa assente nestes pressupostos. Já a Isabel Almeida Rodrigues sublinhou a importância desta iniciativa do P-Porto, destacando a centralidade da formação em direitos humanos. Não é possível preparar um cidadão para exercer esta enorme diversidade de papéis com que cada um de nós é desafiado, sem que ele tenha uma formação muito sólida em direitos humanos e, particularmente, no respeito por todas e cada uma das pessoas, este é um desafio que deveria ser abraçado por todos e aquilo que eu desejo é que este extraordinário projeto do Politécnico do Porto se constitua como referência e como modelo porque este é o momento certo para Portugal abraçar a diversidade com que todos os dias é brindado. Durante a sessão, foi ainda assinada a Carta de Compromisso Institucional da Missão e nomeou-se Diolinda Meira como provedora para a equidade, diversidade e inclusão.